Alô galerinha, boa tarde, boa tarde, tudo bem com vocês, comigo tá tudo show, graças a Deus Queria mostrar aqui um detalhe, o perigo né, o detalhe não, o perigo Olha a carga desse caminhamos Torta Isso é um perigo É, eu não sei o que que ele tá carregando né, mas o perigo tá aí ó Eu tava olhando daqui, ele tá até o, ó lá como é que tá a estampa, ó, torta Meu Deus do céu, isso tá um perigo É, eu não sei se ele, ele já viu né, mas, é, tá um perigo e tal Dependendo da carga gente, a gente trafega, tipo ela, seja grão ou ensacado, meu embergue É, se você tem a noção, a gente passa uma, uma cinta né, do, pegando um lado para o outro E tem a catraca Aí fica, ela não fica desse jeito, aí fica com segurança Sei que aí tá, tá um perigo, olha só Tá um perigo, perigo Faltando aí 80 caminhamos para chegar em Porto Velho Por aqui sonhado Eu acho que Muita gente não tem a humildade né, eu não tô dizendo que é o, é, o caso desse, desse chofer aí Mas, tipo, é, queria parar para avisar ele, né Mas, de repente ele já sabe Ele tá seguindo devagarzinho, ó, nós estamos o que? Com Sessenta e cinco Por uma hora aí, ó É Acho que ele já tá, percebeu o risco Aí tá indo devagarzinho É, outra coisa galera Quero deixar claro aí para vocês Você que tá Trafegando um carro pequeno É, chegar perto do caminhão Uma dica muito importante Ou você Fica para trás Não fica perto muito De caminhão Ou você Ultrapassa e vai embora Né Por qual motivo? Uma distância Que eu tô aqui para ele É um perigo Um carro pequeno Ele pode colocar Ele vê um, 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 um obstáculo Ele dizia Coloca por debaixo do caminhão E o carro pequeno Ele é mais baixo, né Com certeza Aí o que acontece Pode Bater Ou Pessoa se assustar E puxar para um lado E o acidente tá grave Entendeu? Ou ele pode Pisar na freagem Lá, né Que ali é É uma Praticamente Uns cinco eixos Cinco eixos aí Segurando Né Esse cargueiro aí O carro pequeno Só tem dois Então Ele não vai frenar Frear Rapidamente Como um caminhão Então fica alerta aí Gente E outra coisa É Se o carro Ficar muito Atrás do caminhão O chauver Vai pensar Que é um bandido Um ladrão Que tá seguindo ele Entendeu? Tá esperando a hora Pra dar o bote Entendeu? Aí a gente Aí a gente Aí a gente já fica Meio receio Já fica Meio pé atrás Daquele jeito E tal Qualquer Vacilo aí O cara for Querer parar Ele Joga esse caminhão Em cima Entendeu? Ou a vida dele Ou a vida do bandido Então Aí fica a dica Aí Positiva Eu vou Ficar por aqui Qualquer informação Mas aí Eu tô repassando Aí pra galera Que fica em casa Positiva Papai do céu Eu abençoando Sempre Todos nós